Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu trago um dos perfumes, tá bom, meus amores? Da Del Colônia, eu tenho essa mania de falar perfume, esse vice de linguagem que não me deixa de jeito nenhum, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixar sua curtida, seu comentário, sua opinião e ter esse papo maravilhoso aqui com a gente. Hoje eu vim falar sobre o Uomo da Fioruti, tá? Que tem se tornado um perfume cada vez mais presente nas minhas compras, esse já é o segundo frasco, tá? Ele é um perfume unissex e ele tem uma saída fresca com notas cítricas de bergamota, mandarina, limão, cardamoma, abacaxi e enriquecidas com leve corpo floral, tá bom? Então, ele é top, gente, maravilhoso, tem uma saída fresca, ele vai na pegada do Florata Blue, do Calvin Klein On, ou é o Bi, gente, eu não me lembro. É aquele Calvin Klein que tem o frasco fosco, sabe? As notas de coração dele são violeta, lírio, jasmin, íris, noz moscada, as de fundo tem um acorde amaldeirado, musky, amba, músico de carvalho e as de topo são bergamota, mandarina, limão, cardamom e abacaxi, tá bom? Então, como eu já tinha falado lá no início, na sua introdução, gente, pense num perfume maravilhoso, delicioso, fresco, barato, que eu encontrei ele na Riachuelo, gente, por 50 reais. E assim, ele fica na sessão masculina, né? Eu lembro que minha mãe queria comprar um da La Rive que era contratipo do Good Girl, porque o vendedor, ele tava porque tava querendo empurrar esse Good Girl, só que assim, gente, eu não sou muito chegada no Good Girl, mas assim, no contratipo, né? Não no original, mas assim, aquela fragrância assim, que vai naquela mesma vibe, eu não sou muito chegada, porque eu usei muito e acabei enjoando, mas assim, eu senti esse, mostrei ela e já de cara ela se apaixonou, ele é maravilhoso, gente, alta performance, tá? De fixação e de projeção, ela sai pra trabalhar pela manhã e volta no final da tarde, super perfumada, todo mundo pergunta que cheiro é esse, que cheiro maravilhoso é esse, qual é o nome do seu perfume? Ninguém diz, gente, que é um perfume da Fiorutti de 50 reais, que na Shopee você encontra até mais barato, tá? Então assim, nunca deixe de querer conhecer marcas que não são tão divulgadas, que não tem tanto peso, quando você coloca dentro uma Natura, um Avon, uma Boticário, não. Eu amo Fiorutti, Brand, é aquela, Brand Collections, né? Também aquela que eu mostrei, o perfume Feche Cancan, enfim, gente, a Fiorutti é uma marca que tem tomado cada vez mais seu espaço aqui na perfumaria brasileira, e assim, assino embaixo, gente, ele é maravilhoso, é claro que não são todos os perfumes que tem essa performance, é claro que você tem que fazer um estudo do que você vai comprar, né? Vai buscar resenha, vai fazer o teste também em sua pele, como eu sempre digo, quando você for comprar uma fragrância, não compre de imediato, né? Faz aquele teste, borrifa na sua pele e vai viver, tá? Passa no shopping, na sua volta do trabalho, ou antes de ir, dá aquela borrifada e vai viver sua vida. Espera um tempo, uma, duas, três horas, vê se o cheiro ainda tá ali, aí você volta pra comprar, tá? Ou volta no outro dia, enfim. Mas não vai comprando nenhuma oção, não, porque muitas das vezes eu já me arrependi. Como esse aqui era 50 reais, eu acabei até me arriscando. Porque, assim, eu disse, pelo menos ele não funcionar pra sair, né? Ele funciona como um body splash, um pós-banho em casa, mas assim, gente, ele fica, viu? Maravilhoso, assim, embaixo, segundo frasco, assim, sem palavras. Se você quiser presentear alguém ou se presentear, né? Porque a gente merece. Não deixe de conhecer esse maravilhoso, que tem um frasco super simples, muita gente não dá nada, acha que é água de chuchu, mas aqui você dá 50 reais e fica muito perfumada. Eu tenho perfumes aqui na coleção que custaram mais de 500 reais e não tem a fixação nem a projeção do humo, tá, Fioruti? Então, assim, questão de marca, de ser importado, não quer dizer nada, tá? Então, vamos dar valor ao que é aqui da nossa terra, o que é maravilhoso e o que a gente tem que divulgar, tá bom? Um grande beijo, se você já conhece essa fragrância, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Não deixe de compartilhar as suas ideias conosco. Um beijo e até a próxima!